Hoje eu irei investigar quem pôs um pin na Ciano de Rainbow Friends 2. Com isso eu vou interrogar todos os Rainbow Friends, até nós acharmos quem é o culpado. Comente aí embaixo quem você acha que fez isso com ela. Elementar, meu caro Dr. Red, foi você que fez isso, culpado? É, como assim? Eu não fiz nada não. Aham, foi você que fez isso com a Ciano, agora ela bateu as botas. Mas eu não fiz nada, eu tava aqui de boa, de repente quando eu vi, tava você gritando. Hum, é, pior que parece ser isso mesmo Dr. Red, mas se não foi você, então quem é que foi? Olha, com certeza foi algum outro Rainbow Friends, porque ninguém mais entrou aqui além de nós, Rainbow Friends e você. Ah, mas é claro que eu não fui, porque eu sou o detetive, eu sou o cara que está interrogando esse caso. Agora, vamos tentar descobrir quem é que fez. Começando, deixa eu ver quem é que tá aqui perto. Você tá vendo o Yela ali em cima? Eu tô vendo o Yela ali em cima, ele tá vendo a gente ali em cima. Ah, não. Yelon, desce aqui! Ah, que foi, galera! Desce aqui agora! Tá bom, eu tô indo! Ótimo! Culpado, você é o culpado! Aham, você está preso em nome da lei. Culpado, não, eu não fiz nada! Você tem todo o direito de permanecer com o bico fechado, vai, vai, vai! Eu não fiz nada, eu não fiz nada! Ah, é? Então vai me dizer que não foi você que fez isso com a Ciano! Ué, a Ciano tá dormindo! Dormindo? Cara, olha bem pra ela. Você acha que ela tá dormindo de olho aberto, é? Ah, não! Mataram a Ciano! Isso aí! O quê? Ai, cara, ela foi literalmente... Eu tô parecendo com a Ciano, pessoal! A Ciano é minha irmã! Ela nasceu junto comigo! É, pior que ela tem razão. Ele tem razão, não, doutor Ed? É, mas eles vivem brigando toda hora! O quê? Você vivem brigando com a Ciano? Não, é, gente vivem brigando, mas é briga de irmão, é tipo, só discordo! Aham! Ai, que saudade desse ano! Ela tá aí, cara! Pra que saudade? Ô, doutor Ed, eu acho que ele não é o culpado não, cara, ele tava até chorando por ela! Você incentiva, doutor Ed, ela tá aqui, mas ela não vai responder! É, ela é uma história! Ai, tá bom! Olha só! Se não foi você que fez a Ciano ir de arrasta pra cima, então quem é que foi? Ô, Yela, você tem alguma sugestão? Eu acho que foi o Green! Eu odeio o Green! Ele odiava a Ciano! O quê? O Green? Hum, isso faz muito sentido! Então, culpado! Você é o culpado, Green! Para, para, para! Pega ele, pega ele, pega ele! Ô, 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 já pode fazer isso comigo! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Capitura! Isso aqui é uma fulga! É uma fulga! Liga a sirene! Liga a sirene! Liga a fulga dele! Mas é só parar aqui, né? Para, Green! Para agora! Parou, parou, parou! Quem foi? Ah, você vai ser preso em nome da lei! É, por que você foi preso por que tá correndo aqui? É minha área! Ah, na verdade, você vai ser preso porque você fez a Ciano ir de arrasta pra cima! O quê? A Ciano foi de lalau? É, foi de lalau! Foi você que fez isso! Eu, 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 eu não fiz nada! Eu tava aqui correndo de boa! Ah, é! E você sempre gostou da Ciano? É, claro que eu gostei dela! Você tinha que ter uma corrida hoje mais tarde, mas parece que eu venci, né? Então... Você... Eu fico culpando da morte dela! Então eu já sei! Pera aí! Eu acho que eu já sei o que você fez! Você pôs um fim na Ciano para você conseguir ganhar a corrida dela por causa que ela corre bem melhor do que você! É isso mesmo! Mesmo sem braço ela correia muito melhor do que você! Isso aí, tá vendo? É, é! Em primeiro lugar, ela não correu melhor do que eu! E em segundo lugar, eu amo correr! Como é que eu ia correr se não tinha ninguém pra correr? Ah, tá bom, tá bom! Mas, se não foi você, Green! Me diga, quem você acha que fez isso com a Ciano? Eu não sei quem pode ter feito isso, mas você pode perguntar se o Blue sabe de alguma coisa! O Blue? Isso faz muito sentido! Embora o Blue pareça muito inocente e bobão, ele pode acabar ter feito uma coisa daquelas com a Ciano! E é por isso que agora ele vai se ver com a lei! Isso aí! Dr. Red? Dr. Red? O que você tá fazendo aí? Oi, Speed! Oi, o que você tá fazendo aí? Eu tô ajudando o Blue a dormir! Ah, tá! E se eu te disser que o Blue, ele é o culpado! O quê? É! Não é possível! Ou melhor! Blue, você é o culpado! Haha! Isso aí! Você tá gritando, Speed, eu tô dormindo! Ah, não adianta fingir dormir para fugir da culpa! Você é o culpado que fez aquilo com a Ciano! Oh, culpado! Isso aí! Não tem como fugir! O quê? Culpado! Ai, culpado! Eu sou o culpado! Eu sou o culpado! Ah, tá vendo? Ele é o culpado! Ele acabou de confessar! É, isso aí! É, ele é o culpado! Vai ter! Aham! Isso aí! Culpado de quê? Ué, culpado de quê? Você que fez aquilo com a Ciano! Você não está lembrado? Fez o quê? Você fez isso com a Ciano! Ah, eu queria eu saber fazer isso! O quê? Porque agora... Ah, você quer saber assassinato? Foi por isso que... Não! 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 Você tem o direito de roucar calado! Vai! É! Não! É porque... É porque agora ela está no... Num sono eterno! É! Ela está no... Ah! Um sono eterno! É, ela está literalmente no sono eterno! Mas se você soubesse o real motivo de um sono eterno, você não queria querer estar em um sono eterno! É óbvio que eu gostaria, Speed! É a coisa que eu mais gostaria! O quê? Mas então foi você que fez isso com a Ciano! Acorda! Ah! Não! É, vou prender na cadeia! Vai dormir bastante lá! Isso aí! Você vai pra cadeia, dormir numa cama, bem dura e desconfortável! Mas eu não fiz isso! Ah, é? Eu tô pensando! Ah, é? Então quem foi que fez? Então se não foi você, quem é que fez, Blue? Ah, vocês queriam saber quem tinha feito desde o começo? Aham, mas é claro! Nós estávamos perguntando! Foi o Dr. Red! O quê? Hã? Dr. Red? Não, não, não! Eu não fiz nada! Ele está sonhando! Ele sonhou! Não, eu vou mostrar o que aconteceu! Eu adoro dormir aqui atrás, né? Aham, sim! Eu vim dormir e eu vi a Ciano entrando com o Dr. Red dentro do laboratório dele! Daí eu escutei umas coisas! Ah, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não entrou, não! Mas peraí, Blue! Não tem ali uma prova! Ah! É, não tem prova nenhuma, não! Prova? É! Então vou olhar dele na célula dela! Ah, peraí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, não! Precisa ir não! Também bagunçado! O que que é isso, Dr. Red? O que que você fez? Ah, é, 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 é... Peraí! Dr. Red, pode falar na verdade agora! Ah, tá bom! Eu admito! Minha experiência deu errado! Ah, entendi! Então você tem todo o direito de permanecer calado! Mas espera! O quê? Espera! Essas coisas poderiam acontecer! Foi por isso que a gente botou uma cláusula no contrato! Ah, contrato? Que contrato? Ah, o contrato em cima da mesa ali! Ah, em cima da mesa que contrato... Peraí, não tem nenhum contrato aqui não, Dr. Dr. Olha o Flamengo! Eu tô fugindo! Ai, Blue! Atrás do Dr. Red! Pega ele! Tá aqui, Dr. Red! Você vai ser preso em nome da lei! Eu tô aqui!